Oi Librianos, vamos lá para a leitura semanal de vocês, é para quem tem só Lua Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Libra, meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá gente? Está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, provavelmente um vídeo bônus, então quando acabar esse vídeo aqui você vai lá na primeira página do canal para ver o outro, tá bom? Pode ser que não seja para você, obviamente, Arcanjo Gabriel, tá bom? Nem toda a leitura vai soar e é assim mesmo, veja os outros signos do seu mapa, Ascendente, Lua Vênus e Júpiter, tá bom? Para saber esses signos tem que fazer o mapa astral, em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazerem o mapa astral. De novo, Arcanjo Gabriel aqui, de novo gente, fala de comunicação, tá? Como é que fala? Encontro destinado com a Rainha de Forças. Já viraram duas, vamos pegar de volta aqui, uma caiu, outra não caiu, Arcanjo Miguel. Eu estou sentindo com uma cor de alerta aqui, rapidinho. Vem uma coisa na minha cabeça aqui, vamos ver se eles vão falar sobre isso. É, sabia, tá vendo? Rainha de Chaves, isso mesmo. Vamos lá. Aqui tem uma outra pessoa, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Love Elementals. É, a carta do plantio. Olha só, esse aqui é um alerta para algum de vocês aí. Volta e-mail, eu recebo esse tipo de comentário. A gente vai falar de romance aqui. Volta e-mail, eu recebo esse tipo de comentário. Ah, ele não pode ficar comigo porque a outra lá fez a amarração e fizeram amarração para te ficar junto, ele vai falar o seguinte, olha só, Libra. Se você tem uma conexão de almas na tua energia, que você vai ganhar por merecimento, porque a gente materializa a conexão de almas bonita, de romance, por merecimento. Não é porque você tem contrato com a pessoa de nascimento, você não tem contrato com ninguém. Você pode ter uma programação. Um contrato, não. Não é destinado, não. Tampouco chama a gêmea, dinâmica de chama a gêmea, porque não existe essa droga que inventaram aqui. Se você é novo no meu canal, olha logo a visão. As conexões ficam juntas com o merecimento. Então, quando você aprende tudo que tinha que aprender, que eram lições destinadas para alcançar essa conexão aqui, essa pessoa também, vocês já ficam destinados a ficarem juntos. Mas não é porque você é amarrado a pessoa, a metade da alma, ai, chama a gêmea, a metade da alma, essa droga que não existe. Você não é metade de ninguém, isso nunca existiu. Agora, quando você ganha uma proteção divina, para essa conexão existir, eles estão falando que eu estou sentindo com o de amarração aqui. Algum dia você vê esse discurso assim, a pessoa não pode ficar comigo porque tem amarração, não. Se você está com esse discurso aí, você pode abandonar esse discurso. A pessoa não está com você por outro motivo. Não porque alguém fez amarração, não. Mesmo se fizer, não é isso que separa uma conexão, que tem uma forte proteção de Arcângel Miguel. Muito forte isso aqui para mim. Aí ficar culpando a outra lá, que de repente nem fez nada. O outro fala que a mulher pode ser um homem. Ah, porque a gente toma muito cuidado se você for tarola, se você ficar falando para as pessoas assim, a outra lá fez amarração. Não, cuidado, fica acusando os outros de amarração. Eu fiquei dois anos na minha vida fazendo leitura particular. A maioria era de romance. Não teve uma leitura, uma, para lhe contar a história. Que a conexão estava com o consulente por causa de amarração. Nenhuma. Não estava porque não gostava, não estava nem aí, não era programado mesmo para ficar, gostava de outra. Todos os motivos, menos esse. Mas a outra fez, e daí se fez. A única coisa que vai acontecer é ela gerar calma para ela mesma. E para a pessoa que mandou fazer. Acabou, não vai acontecer nada com vocês. Então, se você está com esse pensamento, você volta a entrar no seu pensamento. Não é esse o motivo. Por mais que você tenha feito leitura particular, tenha falado para você. Não é esse o motivo de vocês não estarem juntos. Enquanto o destinado, você... Essa carta aqui nesse baralho, a rainha de força é extremamente materializadora nesse baralho. Aqui é uma conexão que você está materializando e tem uma proteção. Acabou. Não vai acontecer nada. Já está destinado, não vai acontecer nada. Aí fica botando culpa na outra, no outro aí. Você catarólogo, para de ficar falando isso para as pessoas também. Não fica acusando os outros assim. Ah, mas fez e daí se fez. Problema, dane. Isso não vai atrapalhar nada. Então, aqui, Libra, presta muita atenção se tem uma conexão que você está cismando porque não está com você por esse motivo. Hoje tem live, meio de mês. Se você quiser aparecer na minha live, fazer uma leitura particular comigo, por 20 a 24 reais, você pode aparecer lá para ver se sabe o que vai sair. Essa carta fala de plantinho. Tudo que te planta, a gente colhe. Essa carta, investir, vai de colheita. Então, você está com a pessoa do que você mereceu. E se a torcida do Flamengo fez a amarração para vocês não ficarem juntos, não vai acontecer nada. Vocês vão ficar juntos de qualquer jeito. Essa carta aqui é a carta do diabo para mim. Está vendo que tem uma coisa de amarração aqui? Que é outra parte. Deixa eu tapar aqui. Olha o que está escrito aqui. Arte sexual. Outra parte não deixa. Outra parte não sei o que. Aí o outro chega para você. Ela não deixa eu terminar comigo. É mentira. Libra. Se você está em um casamento e a outra parte não quer terminar o divórcio, você vai para a justiça. Você tem o direito de terminar sim. Então, aqui tem uma coisa de tentação. A carta do diabo aqui. Tem uma coisa de tentação aqui. Alguém está na energia da carta do diabo. Você botando culpa no Deus do mundo. Menos no que a pessoa está te enrolando. De repente isso está acontecendo. A pessoa está te enrolando. Algum de vocês fez alguma consulta particular. Eu nunca peguei isso, gente. Nunca. Ajuda de cima. Ajuda de cima. O que isso quer dizer? Quando uma conexão está destinada, tem uma proteção muito forte do divino. Não separa à toa. Não vai separar. Eu sabia que a minha intuição aconteceu essas cartas aqui. Estava muito certa disso. que era isso que eles não queriam falar. Pode esquecer esse assunto aí. Curando. Aí fica lá. Vamos procurar não sei o que para essa pessoa. Aí você bota a culpa no Deus do mundo. Mesmo que a pessoa não está afim. De repente a pessoa está te enrolando aí. Não. Não é o tempo certo. Aí a pessoa fica lá. Eu estou sentindo com algum de vocês que estão sendo enrolados por alguém. Ai, não posso agora. Porque ela não deixa terminar o casamento. Ela não deixa. Fala que é ela. Pode ser. Ele está... Não deixa. Mentira. É porque não quer. Está te enrolando. Ah, mas a outra não deixa. A outra fez amarração. Vou botar a notícia. Não existe amarração alguma que desfaça uma conexão de almas protegida, gente. Não tem. Meu namorado. Não tem. O que é que fala para você que... Até falou para você que ela fez amarração que não consegue. É mentira. Ou não consegue. Aí você foi lá e fez consulta de tarô com alguém que falou que tinha amarração. Não é esse o motivo. Não é. Confira. Confira no que eu estou falando. Procura me fazer uma leitura aí. Se a carta... A Gamebler pode fazer jogos de azar. Problemas com vícios. Ou jogos de azar. Finanças ruins. Eu estou sentindo que você está lidando com uma pessoa aqui, Libra, que te dá toda a desculpa do mundo para não te assumir. A Imperatriz. A Imperatriz é uma pessoa linda. De repente você está até amaldando uma pessoa que é linda, que não tem culpa de nada. De repente você está ficando com uma pessoa que fica falando mal da conexão para você. A minha mulher, ela pode ser uma mulher, mas pode ser um homem. É inocente na situação. É uma boa pessoa. Ele que não vale nada. Ou ela, sei lá. A Temperança Invertida fala de impaciência, desequilíbrio, o mundo. Algum de vocês estão esperando um encontro que não vai acontecer nunca. Um encontro para assumir você. Viu? Toma cuidado com isso. Carro. Gente, algum de vocês, a conexão da tua conexão não está nem aí para essa tua conexão. Fala de progresso. Isso aqui também está representando a terceira parte para mim. A justiça. As conexões ficam juntas por justiça divina. Essa carta fala de plantio e está a justiça embaixo. E não vai nada, vai atrapalhar. Tanto que tem aqui leituras, amantes. Tanto que tem leitura que eu faço aqui, que tem gente que tenta atrapalhar a conexão de vocês, mas tem uma proteção divina, não vai acontecer nada. Cinco de espada fala de ego, de egoísmo. Libra, você presta atenção no que alguma pessoa que está falando para você. Algum de vocês estão lidando com uma pessoa que está mentindo para você. Está mentindo. Cinco de espada fala de egoísmo. Você está botando a culpa na outra lá, coitada, que nem está sabendo de nada. Às vezes não é uma coitada não, realmente é uma pessoa que procurou e tal, mas algumas de vocês não. Esperança invertida. Cinco de papo de briga, de competição. Aqui é uma coisa assim... Nossa, é uma coisa muito pesada. Três de espada, tristeza. É uma coisa muito pesada aqui, Libra. Eu não sei com o que você está andando. Está te trazendo muito sofrimento aqui. Nossa, oito de espada. Prisão mental. Aprisionada, a pessoa não está presa a ninguém, Libra. Essa pessoa que você gosta não está presa a ninguém, claramente é romance. Não é... Não está. Não está com você por outro motivo. Não te assume nunca por outro motivo. O imperador aqui. O imperador sabe muito bem o que quer. Três de copo, mais gente envolvida aqui. Pagem de ouro. Você está lidando com uma pessoa... E algum de vocês está ficando com uma pessoa casada, sem julgamento, tá? Que está te enrolando, lindamente te enrolando. Enforcada, a pessoa parada. A vida estagnada, esperando esse ser de luz. Aí está achando que é amarração. A pessoa não tinha assunto que é amarração. A outra fez amarração aqui. Dá a energia dessa rainha de ouro aqui. A quarta de ouro é uma pessoa fechada. Que é a terceira energia. De repente esse cara está ficando com um cara... Eu vou falar que é um homem, pode ser uma mulher. Que está enrolando você e ela também. Inverteu. Cavaleiro de ouro é uma pessoa confiável. Uma pessoa confiável. Isso é de espada. Tem alguém mentindo nessa história aí, Lida. É a tua conexão. Até te falo que ela é mentira. Vocês estão entendendo? Algum de vocês estão ficando com uma pessoa que tem outra pessoa aqui. Ou então não tem outra pessoa. Está te enrolando. E de repente namorou alguém. E você cismou que essa pessoa não está com você. Porque alguém fez amarração que atrapalhou o relacionamento de vocês. Uma ex aqui. Ou atual. Não é não. De forma alguma. É um cara que está te enrolando mesmo. Carro. É uma pessoa confiável aqui. De repente ele mesmo fica falando para você que a outra que está perseguindo ele é uma mentira. Maior mentira. E procura para fazer uma consulta hoje em meio de e-mail, Lidra. Quatro de paus a cada amizade. Tem uma pessoa totalmente tranquilona aqui. Essa outra parte. Outra parte tranquilona. A gente pode ter uma pessoa alegre aqui na dela. Totalmente tranquila. Estável. Você pode estar maldando um inocente aqui. Você pode estar maldando um inocente aqui, Lidra. Esse cara que você está ficando que está te enrolando. Essa pessoa está totalmente em paz aqui. Você só é o cara está boa. De repente é uma pessoa que nem gosta dele. Ai, de pau. Escoada de pau. Carro. Uma pessoa que está levando a vida. Ai, de ouro. Está trabalhando. Eu já peguei em consulta particular. Mas já peguei uma vez. Um cara que estava no que estava ficando... A mulher estava... O consulente estava ficando com o cara casado. O cara nunca podia terminar com a mulher para ficar com ela. E ele burlava as mensagens que a mulher dele... A suposta mulher dele mandava para ele. Dando fora. Atacando. Mas era mentira. Ele estava burlando as mensagens. Só para parecer que realmente ele não pode deixar a mulher. E claramente na leitura saiu que ele estava enrolando ela. Eu nem sei se eles terminaram. Porque eu acho que ela não acreditou muito na leitura, não. Aí você que sabe. Fica sendo enrolada aí. Ah, mas ele erra. Só claramente na leitura que ele burlava as mensagens. Só para fazer lá que nem uma boba ela ficar esperando. O mundo. Para essa conexão aí que você acha que está aí se matando para ficar com a tua conexão. Acabou. O mundo é finalização disso. Para ela já acabou. Está nem aí para essa pessoa aí que se acha o rei da cocada preta. Está nem aí para ele. 10 de pausa. Ela mesma não gosta. Olha só. 10 de pausa de saco cheio. Se duvidar, foi ela que terminou com ele. Porque 10 de pausa é a carta do todo de saco cheio. 3 de pausa é a hora de agir. Roda a fortuna. Fala de uma fase muito ruim. Esse cara não fez ela feliz também. Porque não é uma pessoa legal. Você está lidando com uma pessoa que não é legal, Libra. Não é legal. Roda a fortuna e invertir. Fazer uma péssima fase na vida. Aproveita o rei da ela que terminou. Você está aí achando que, nossa, ela está perseguindo ela. A mulher está lá vivendo a vida dela. Seis de ouro. Eu falo de equilíbrio financeiro. É uma pessoa que está até bem. Inclusive, procure ela para conversar. Justiça. Você vai ouvir umas boas verdades dessa sua conexão que está tentando te rolar aí. Então, aqui está aí você esperando, esperando. Amarração. Amarração. Ai, porque fizeram amarração. Essa moça fez amarração. Tadinha da mulher. Dez de espada. Finalização de um ciclo doloroso. Libra. Você está sendo enrolada por alguém. Totalmente. Justiça. Duas vezes. E eles estão falando o seguinte. Se você é taróloga e fica falando assim, a troca de nada para as pessoas que não sei quem fez amarração. Para de ficar falando isso. Você pode estar culpando um inocente aqui. Vai voltar para você. E se você, Libra, é a pessoa que está aqui sendo enrolada por esse homem. Essa mulher pode ser uma mulher. Não fica só espalhando que a pessoa fez amarração para vocês não ficarem junto, não. Se você continuar, vai gerar karma para você. É um crime espiritual fazer isso. Duas vezes a justiça vai voltar para você três vezes pior. Além do mais, já que é confirmando que não é esse o motivo de o cara não estar com você. É todos os motivos, menos esse. Olha, o meu ouvido apitou. O ouvido esquerdo. Está pitando aqui. Isso tem acontecido muitos tempos para cá. Não acontecia muito, não. Passou a acontecer muito. A estrela. A estrela fala de uma orientação divina. Aqui, ó. Nesse baralho é uma dor de corpo, é uma pessoa amarrada. Esse cara está fazendo isso aqui para você. Te imudindo, te amarrando, enquanto resolve a vida aí. Mas por que não me assustou? Sei lá, uma pessoa que faz isso, fica culpando que é uma inocente? Para finalizar o tarot. O que essa justiça está aí? Então para de ficar falando isso para as pessoas. Estou falando para você parar. Dez de ouro com a torre. Hum, tem uma intervenção divina aqui, o Libra. Aqui fica de aprendizado para todo mundo. Não sai espalhando que sei quem fez a amarração, não. Não faça isso. De ouro com a torre. Alguma coisa pode desmoronar na tua vida aí. O mundo. É porque você está demonizando uma pessoa inocente. Ah, mas você fez, você fez. Deixa para lá, você fez. Aqui nesse caso, não é uma pessoa inocente. Algumas fazem mesmo. Amarração. Alguns. Mas não vai acontecer nada. Se você está destinado a ficar com essa pessoa, por merecimento, não vai acontecer nada. A justiça também fala disso. De carma. Vai nem fazer cosquinha. Nova de pau fala de andanador. O cavaleiro de copo. Olha, você está lidando com uma pessoa. Muito manipuladorazinha. Bota um monte de dificuldade para ficar com você. Mais um aqui, que eu vou tirar até um ano de ancestrais aqui. Três de ouro fala de mais gente envolvida. Com quatro de... Oito de ouro fala de investimento em alguma coisa. Ah, morte. Finalizações. Quatro de copa. Rainha de espada. Ah, lembra, lembra. Anjo guardião, você não está sozinho no fundo do baralho. Aqui é uma quebra de paradigma, assim. Aqui, não é isso que faz a pessoa não ficar com você, não. Que de repente até esse cara aí falou isso para você. Que, ah, eu fiz amarração, não consigo soltar dela. Mentira. Não tem amarração que separe uma conexão de almas protegida pelo divino. Não existe. Não existe. Ah, mude sua percepção. Algum de vocês estão sendo enrolados há anos. Deu uma vez que eu venho comentar uma menina aqui. Não sei nem porque tiragem foi por pouco tempo. Ah, ele não pode ficar comigo. Eu estou esperando uma pessoa do passado. Eu vou também. Não pode porque fizeram amarração. Eu falei, ah, pode tirar um cavalinho na chuva. Não é esse o motivo. Você pode estar esperando uma pessoa que não vai vir nunca porque não era mesmo. Para voltar. Está esperando à toa. Procura fazer uma leitura comigo. Libra amanhã e depois... Hoje e amanhã. Amanhã também vai ter. Ah, já tirou a embaralhinha. Ah, essa aqui é o operador. Essa pessoa está te enrolando lindamente. Você quer que tu fale de uma pessoa que sabe muito bem o que está fazendo. Mova-se além de padrões, de ancestrais, da catafás, de casinha, de crenças que te limitam. Alguns de vocês estão há anos com esse pensamento. Anos. Sonho e jornada. Esperando uma jornada com uma pessoa que não vai vir nunca. Nunca vai ficar. E nem vale a pena, eu acho. Porque está longe de ser imperador uma pessoa que faz isso. Nem merece. Você nem merece isso. Tome nota dos seus medos e desejos e veja pela perspectiva mais alta. Eu provo tudo com carta, Libra. Aqui é uma confirmação que não é isso que atrapalha uma conexão, não. Pode ser tudo menos isso. Então, aí, se algum de vocês estão há anos com esse pensamento, reveja seus conceitos. Você está sendo enrolada por alguém. Bom? Algum de vocês está aí... Aí, se vocês querem fazer amarração, então, para prender alguém também, que é uma péssima escolha. Amarração, gente, é um crime espiritual tão grave que você é atestado de tristeza por causa da tua existência. Vai voltar tudo dez vezes pior para você se você fizer uma amarração. Agora, se você quer fazer, a pessoa não vai ficar com você por causa disso, não. Se ficasse, ia ser um inferno, ia durar muito. A única coisa que vai acontecer é você gerar carma ruim para você e a pessoa vai ser feliz lindamente lá com outra pessoa. Vai ficar assistindo de longe. Complicada a situação aqui, hein, Libra? Mas eu estou sentindo que a maioria de vocês é uma pessoa que você está ficando, que nunca termina com a pessoa ficar com você. E você já fez uma consulta particular com outras pessoas. Às vezes, até fez para você mesma. Viu lá uma combinação, aí fiz amarração, aí pronto. Enfim. Veja a tua leitura de Libra que está aí nos comentários. Deixa nos comentários aí o que vocês acham disso. Veja a tua leitura de Libra também que está saindo hoje. E tem live daqui a pouco. Aparece lá para fazer uma leitura comigo. Pode usar um perfil, um perfil com um apelido para você, no caso, você não queira se expor. Entendeu? Para fazer a leitura comigo. Não precisa se expor, não. Tá bom? Beijo.